Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando a proteção ocular no celular de vocês, pessoal. E bom, vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando um passo a passo para vocês de como você pode estar ativando esse modo de proteção ocular, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar ativando esse modo de proteção ocular, existem duas formas que você pode estar utilizando. A primeira seria você descendo aqui a barra de tarefas do seu dispositivo, vai estar descendo novamente e aqui você vai estar tendo acesso a barra de tarefas de vocês, certo? Que no caso, serve como você estar ativando esses atalhos de algumas funções do seu dispositivo para estar utilizando aí no seu celular com mais agilidade. Então, aqui você pode estar procurando por a opção modo escuro, que seria basicamente a mesma função, pessoal. E você vai estar ativando aqui, ó, e vocês podem ver que a coloração da tela mudou. Basicamente, pessoal, esse modo escuro, o modo de proteção de tela, ele vai estar tornando a tela de vocês dessa cor mais amarelada, que vai estar facilitando a visualização da tela, meio que reduzindo aquela luz azul do seu dispositivo, causando mais conforto para a sua vista, assim, vai estar evitando que você acabe com problemas na visão. Então, você pode estar aí sempre ativando esse modo quando você for fazer uma leitura, ou quando você estiver em um ambiente escuro, para estar meio que facilitando a visualização do seu dispositivo. Então, você pode estar vindo aqui para as configurações do modo escuro, diretamente aqui da barra de tarefas, é só pressionar o ícone aqui, que ele vai estar abrindo. E também você pode estar desativando o modo aqui na barra de tarefas, clicando mais uma vez, e ele já vai estar desativando, ó, como vocês podem ver, a coloração da tela mudou. Mas, caso você querer também, você pode estar vindo pelas configurações, vai estar vindo aqui. Nas configurações, vai estar vindo a opção de tela. E aqui em tela, você pode ver que o modo noturno também já vai estar aparecendo, ó. Você pode estar tanto ativando, quanto desativando por aqui, certo? E se você clicar aqui, ele também vai estar vindo aqui no menu, que você pode estar vindo aqui e ajustando a intensidade do tom de amarelo do seu dispositivo. Como vocês podem ver, você pode estar ajustando por aqui também, certo? Mas, o vídeo foi basicamente esse. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!